Testando um monstro de bateria da Motorola, o Moto Air 4 Plus, venho aqui trazer a análise e review do aparelho, falando tudo o que eu achei sobre ele. Câmera, bateria, design e performance. Então acompanhe o vídeo aí, mas antes já deixa o seu like, se inscreve no canal e vamos para a análise e review do Moto Air 4 Plus. Vamos com a gente! Bom, falando um pouco de tela do aparelho, ele conta com a tela de 5.5, com tecnologia IPS LCD e é uma tela HD com 267ppi de densidade e 16 milhões de cores e ainda conta com proteção Cornigorilla Glass 3. A tela é meio acurvalada, como se chama, 2.5D em algumas partes da tela do aparelho. Ela exibe cores boas, são bem razoáveis, não impressiona tanto e se tivesse uma tela Full HD seria bem melhor. Isso é o que ele peca, que seus concorrentes, algum dos seus concorrentes tem e ele não tem. Além disso, ele não se sai muito bem em lugar bem iluminado, como se você estiver na rua e o sol estiver, você estiver no sol, né? Você não vai conseguir ver muito o conteúdo que está sendo exibido na tela e tem um ângulo muito grande de reflexo, às vezes dá muito reflexo na tela, você assistindo algum filme ou algo assim, mas a tela é bem razoável mesmo e mediana, não impressionou tanto assim. Mas é ótimo para jogar jogos e ver vídeos por a tela ser de 5.5 bem grande. O aparelho ainda vem com a tecnologia Adobe Atmos, que é um som sem distorções e um som bem mais natural. Bom, além disso, ele vem com esse som maravilhoso, mas em questão de localizador de áudio, que é na parte de baixo do aparelho, é muito fácil de tampar quando você for jogar uma coisa. E isso não é nada bom. Falando agora um pouco de hardware do aparelho, ele conta com um chip da MediaTek MT6737 com 4 núcleos de 1.3 GHz Cortex-A53 e uma GPU para jogos Mari T720 e ainda 2 GB de RAM e 16 GB de armazenamento com mais ou menos 10 GB disponível para o usuário. Agora, sem falar um pouco de número, o aparelho até que se saiu razoável nos nossos testes de desempenho. Ele rodou todos os jogos mais leves, apenas os mais pesados, que teve uma queda de FPS e não se saiu muito bem, que não é muito bom para jogos pesados, apenas para redes sociais e jogos bem casuais, bem leves. E os 2 GB de RAM não conseguem manter quase nenhum aplicativo na memória, que hoje em dia é o mínimo para você se levar em conta quando for comprar um aparelho que 2 GB de RAM não é o suficiente para manter aplicativos na memória, ok? Então esse público, esse smartphone para o público que não quer muito para jogos, mas para as redes sociais, tirar fotos e etc, ok? Eu vou deixar passando o teste de AnTuTu, Benchmark e um pouquinho de como ele se saiu nos jogos. Se você quiser ver mais detalhada o jeito que o aparelho saiu em jogos, eu fiz um vídeo falando do desempenho dele. Esse vídeo é bem detalhado apenas para desempenho, então se você quiser ver eu vou deixar aí na descrição ou então um card aí acima. Então confira! Tchau! 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 Falando agora um pouco de câmera, a câmera principal conta com um sensor de 13 megapixel com resolução de 4128 x 3096 pixels, que grava em HD, 1280 x 720, 30 fps, conta ainda com flash LED nas duas câmeras, tanto a frontal quanto a traseira. São flashes comuns e falando ainda da câmera principal, conta com abertura de 2.2 e ele conta ainda com foco automático, suporte ao touch focus e estabilização de imagem digital, zoom somente digital e detecção facial e detecção de sorriso e HDR em ambas as câmeras. Já a frontal conta com sensor de 5 megapixel, com resolução de 2560 x 1920 pixels, que grava em HD, 1280 x 720 e conta com flash LED e abertura de 2.4. Largando agora os números, os testes que fiz de câmera com ele se saiu até que bem razoável a câmera, o aparelho é bem intermediário em questão de câmera, não tira as fotos tão impressionantes, apenas com boa luminosidade em ambientes noturnos perde um pouco o foco e sai bem granulado as imagens. E a frontal tira boas selfies bem razoáveis apenas para as redes sociais e fotos bem casuais. Pode apostar em Facebook, Instagram e etc. Não espere uma câmera impressionante. Falando agora do seu ponto mais forte, a bateria, ela conta com 5.000 mAh em números é alto, mas será se em uso pessoal ela se sai bem? Bom, depende do seu perfil. Se você quer muito para jogos pesados, não larga o celular, ela vai chegar até um dia com você, provavelmente. Mas se você for um usuário que quer apenas para as redes sociais, jogos leves e não usa o smartphone toda hora, ela dura um dia e a metade do outro dia, ok? E tem uma carga de... o carregador é de 10W, né? E ele carrega em cerca de 3 horas a bateria de 5.000 mAh. Ele ainda conta com USB 2.0, micro USB e ainda Bluetooth na versão 4.2, Wi-Fi BGN e GPS, A-GPS. Seus sensores é bem completo, com acelerômetro, proximidade, bússola, luminosidade, giroscópio e impreensão digital. Sua impressão digital é bem rápida. Não é a mais rápida de todos os smartphones, mas ela corresponde bem ao toque. E dificilmente ela falhou nos meus testes, acertando sempre quando eu colocava o dedo. E você pode cadastrar 5 digitais diferentes. E ainda o botão tem multifunção de voltar e apps recentes. O aparelho ainda é até que pesado, pesando 198 gramas pela sua bateria grande e seu corpo em metal. Incomoda um pouco nas mãos. O aparelho ainda conta com um software bem atualizado, o Android 7.1.1, mas provavelmente não vai para o Android ou para ser um chip da MediaTek. Bom, ele vem no Android até que bem atualizado e ele vem com interface meio Android puro. E é bem limpa e vem com poucos apps instalados. E vem com um software bem capado mesmo, porque não vem algumas coisas que você precisa. Por exemplo, eu preciso como um bloco de notas. Eu tive que baixar da Play Store, devia vir junto com o aparelho. E outras coisas que eu uso no Android customizado. Bom, para finalizar a análise do Moto Air 4 Plus, vamos dar um resumo e uma conclusão do aparelho do que eu achei. Em design o aparelho é bem bonito, tela razoável, ótimas para jogos. E o desempenho do aparelho é apenas para as redes sociais e jogos bem leves, como vocês poderiam ver em desempenho. E suas câmeras são mais para fotos casuais, nada de fotos profissionais. E o aparelho ainda vem com interface meio Android puro, vai muito do seu gosto, se você gosta do customizado ou o Android puro. Então é isso pessoal, se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal e valeu, falou, tamo junto. E diga aí nos comentários o que você achou do aparelho.